Tem uma frase interessante do Salman Khan que é o seguinte, para reunir visão e vontade para mudar a essência da educação de forma significativa, alinhando ensino e aprendizagem com o mundo contemporâneo, um dos saltos que precisamos dar é entender que o modelo educacional dominante nos dias de hoje não era verdadeiramente inevitável. O modelo educacional dominante, então hoje é o que? É uma criação nossa. Salman Khan, se você não se recorda do nome dele, ele é o criador de um site gigantesco que disponibiliza videoaulas que é a Khan Academy. Depois eu vou comentar um pouquinho também rapidamente sobre a Khan Academy. Então dá uma olhada, então o modelo educacional que a gente tem hoje nada mais é do que algo que nós criamos em algum momento e essa criação remonta lá da Prússia. Não vou entrar em eventos históricos, mas remonta lá da Prússia e ela teve uma justificativa do porquê ela foi criada usando essa ideia, usando esse conceito, esse formato de ensino. E a única coisa que eu te adianto é que não foi exatamente para formar pensadores livres. Então é que interessante, a gente usa hoje ainda de maneira larga um modelo de ensino que foi concebido para não necessariamente formar pessoas com pensamento livre. Isso daí é algo interessante para a gente pensar. Eu vou abrir esse treinamento para as pessoas se inscreverem, já adianta que vai ser um treinamento com preço bem acessível. Para você ter uma ideia, olha o conteúdo sobre requisitos de gravação, eu vou falar sobre ambiente, iluminação, equipamento de filmagem, microfone, conhecimento técnico, softwares que você pode usar para editar, para captar, sobre criação de roteiro, sobre o teleprompter. Eu vou explicar para você como você consegue construir o seu próprio teleprompter, porque o teleprompter geralmente é caro, mas assim, com pouquíssimos reais você consegue construir o teu teleprompter. Eu vou falar sobre como que você pode fazer para gravar o teu desktop. Tem solução de software gratuita, tem solução de software pago que você consegue ter, que funciona muito bem. E eu vou falar também sobre dicas da produção, preparação de ambiente, cenário, planos de vídeo, os equipamentos possíveis, webcam, filmador. Então assim, ficou um conteúdo muito denso. Ficou um conteúdo muito denso. Então se você tem interesse em uma próxima turma, e você quer ser avisado de imediato quando a turma for aberta, manda um e-mailzinho para esse aqui, contato.arroba.salodeaula.online Manda um e-mailzinho para esse endereço, e fala, tem interesse de fazer o treinamento sobre produção de vídeo-aulas. Eu guardo o teu e-mail, quando eu for disponibilizar uma turma, você vai ser avisado de imediato. Tá?